Me respeitar como prefeito! Não é justo o que vocês estão fazendo! Não foi previsto no PPA, não foi previsto! Vocês fazem disso, que é tudo é dinheiro! Agora eu estou me esforçando pra colocar aquele que para ação pra mim a partir de agosto! E vocês tem que se sentir gostoso, pelo amor de Deus, gente! Eu estou aqui lutando por vocês, com a pessoa parceira, com os sentimentos de vocês! Eu quero que vocês atentam a ouvir! Estou aqui com meu coração aberto, vocês sabem que eu sou sensível à causa de vocês! Agora não tentam fazer milagre, é dinheiro! Eu quero dizer que a gente faz de novo, com o trabalhão, com o parceiro, com o amigo, com o saludo, com o saludo, no final de 4 anos, vocês vão ver a diferença desse mundo! Não é com 5 meses, 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 não é justo o momento de cobrar uma posição que faça com 8 anos!